É importante refletir, pensar nas possibilidades e nas possíveis armadilhas, mas que elas não sejam a força dominante, permaneça no momento presente confie que algo maior está se revelando e é o seu trabalho ficar alerta e agir de acordo com o que o inspira, a ansiedade acontece quando você acha que precisa descobrir tudo de uma só vez, ou que tudo precisa se manifestar agora, e quando isto não acontece, você começa a questionar as coisas, o que está errado e é aí que reside o seu enigma, permita que as coisas se revelem e espere que as coisas fiquem melhores e mais claras, você conseguiu isto, apenas assuma as coisas dia a dia, passo a passo e confie no poder do universo para ajudá-lo a fazer as coisas acontecerem, o pensamento para hoje é, eu consegui isto, belas coisas estão acontecendo ao meu redor, e assim é, você muito amado e apoiado, sempre, os anjos e guias.